E uma das perguntas que eu tenho mais recebido nesses últimos dias é como vai funcionar a Guild do Makinara. E eu vou te falar que não só vai funcionar, como já tá funcionando, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês nesse vídeo, o que eu pensei pra ela e se de repente ela tem o seu perfil ou não. Let's bora! E a primeira coisa que eu acho que vale a pena deixar claro é que assim, nos últimos dias teve muita gente me pedindo, inclusive mandando mensagem no privado, que não resolve muito, sendo bem sincero. Mas deixando nos comentários dos vídeos e nas lives, em todo canto perguntando sobre se eu iria criar uma Guild e como ela funcionaria, se teria vaga, se a pessoa poderia entrar ou não. E assim, a primeira coisa pra deixar claro, querendo ou não, pode ou não parecer, mas tem muita gente aqui que acompanha o nosso trampo e segue a gente em algum lugar. Então, tem aqui no YouTube quase 3 mil pessoas, lá no TikTok é mais de 50 mil, aí tem 2 mil e tantos na Twitch, isso eu tô falando de seguidores. Na Trovo também já tem 200, então são várias mídias aí que tem um monte de gente que pede uma vaga, alguma coisa do tipo, e nem se eu quisesse eu conseguiria colocar todo mundo, né? Isso é fato. A gente tem 40 vagas de começo na Guild, no máximo de 140. Então, seria impossível eu alocar todo mundo que me pede, mesmo se eu quisesse fazer isso. Então, eu acho que esse aí é o primeiro ponto. O segundo é que eu não sou muito fã, quem me conhece sabe, eu não sou muito fã de nada tão casual. E o formato de Guild, ele no geral, eu acho que a maioria das Guilds vão levar pra esse lado também, isso é uma Guild muito casual. Isso é algo que, ah, junta os amigos, junta os conhecidos, aí reúne a galera pra fazer as missões, dá risada e já era. Eu acho que isso é válido, né? Cada um leva a Guild como quiser. Mas eu já gosto de ver um pouco do lado competitivo. Eu joguei muito MMO na minha vida também, então eu gosto de ver uma Guild mais focada, mais com meta, mais voltada pro competitivo mesmo e não tão casual. Eu gosto dessa parte de você fazer conexões, fazer amizades, mas não só isso, né? E sim também bater as metas, tentar sempre melhorar, tentar sempre fazer com que a Guild cresça mais. Isso pra mim é muito importante, pelo menos é o meu conceito de Guild. Eu sei que nem todo mundo pensa assim, mas quem pensa diferente também, cria sua própria Guild. E eu também não queria fazer uma Guild voltada só pra quem é sub do canal, pra quem apoia, pra quem ajuda de alguma forma financeira. Porque a maioria das pessoas não tem condições disso e seria muito complicado eu limitar o universo de só pessoas que podem ajudar financeiramente o trabalho. Então, pelo menos eu quis evitar nesse primeiro momento. Eu sei que muita gente vai fazer isso, eu não acho errado, mas eu pelo menos não queria fazer dessa forma e não só não queria como não fiz também. Então eu criei a MKV, que é o Máquina Verso, né? Pra quem já segue aí, que tá lá no Discord, nas lives já sabe que a gente sempre fala do Máquina Verso, né? Que é uma Guild voltada sim pra fazer amizades, mas com foco em competir, né? Em evoluir na Guild, em bater as metas, em levar ela pra um patamar diferente. E não só fazer as missões quando der, daquele jeito meio só alguns fazem, outros não. Tem uma pessoa que entra na Guild pela amizade e não loga o mês inteiro e a outra loga e faz as missões sozinhas. Então eu tentei fazer uma Guild mais voltada pra um lado um pouco mais competitivo, mas com o mesmo objetivo de fazer amizades e conhecer gente nova também. E além disso, eu também queria linkar com algumas outras coisas que eu faço, né? Então às vezes eu tô lá na live, pra quem não sabe, todos os dias eu faço live, né? Ali em torno das 5, 6 horas da tarde, lá na Trovo. A gente também fica às vezes simultâneo com a Twitch. E eu tô só jogando, jogando, trocando uma ideia, a gente assiste o campeonato. Mas às vezes tem espaço pra fazer mais coisas também, né? E de repente a gente pode colocar alguns espaços, uma coisa que eu quero fazer, é de separar alguns dias ali da semana pra fazer uns eventos com a Guild, né? Juntar o pessoal, pra fazer as missões juntos, de repente pra fazer algum desafio que vai ter. O sistema é muito novo, mas eu acho que vai ter bastante coisa aí. Eu imagino que a Riot vai implementar um monte de pequenas coisinhas, desafios, missões pra você ir fazendo, né? Ao longo do tempo. Então eu quero criar esses eventos também na minha live, né? Pra juntar o pessoal que já assiste, o pessoal que faz parte da Guild, se misturar, conhecer mais gente também. E ter um conteúdo diferente, que eu acho que pode ser mais legal do que só fazer as missões ali e pronto. Então com base nisso, já tá rolando a MKV. E como é que você pode fazer pra participar, né? Como é que você pode fazer pra entrar, caso você queira também? Eu fiz uma espécie de formulário, quase como se fosse um processo seletivo, algumas perguntas ali, até pra conhecer algumas pessoas. Tem muita gente que eu não conheço, né? Tem gente que me manda mensagem, fala que acompanha meu trampo aqui, mas eu não conheço. Sei lá, nunca vi muito comentando nos vídeos, não apareceu na minha live. Então eu não tenho muito como conhecer. Eu acabo conhecendo mais as pessoas que estão na live, quem tá no Discord, quem acaba tendo um contato mais próximo. Então eu fiz um formulário com algumas perguntas, até pra identificar o perfil, né? Se a pessoa tem esse perfil mesmo, o que ela tá buscando, né? Ao entrar numa Guild e tudo mais, até porque tem vários tipos de Guildas por aí, então. Se você não tiver o perfil da MKV, é só não entrar, é só entrar em uma outra. E esse formulário eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá? Um formulário no Google. Você responde lá, a gente vai fazer análise com os oficiais. Eu tô com vagas pra oficiais e membros. É claro que oficiais eu tô priorizando mais as pessoas que eu já conheço, que estão mais presentes. E aí, conforme as pessoas vão mandando, a gente vai analisando ali a vaga, de repente manda uma mensagem, alguma coisa assim. E já coloca na Guild também, se eu achar que essa pessoa tem o perfil da Guild, né? Tem algumas regras, é importante também que você entre no Discord, tá? Porque no Discord é onde eu coloco todas as salas, eu coloco as regras, sobre os cargos, né? Quem vão ter funções. Algumas pessoas vão ter funções diferentes. E não só do jogo de oficiais e membros, mas eu também tenho um oficial sênior. A gente também quer colocar outros cargos na Guilda, além dos que já tem no jogo, né? Pra tudo isso, você precisa estar no Discord, né? Até pra falar com você se aconteceu alguma coisa. Então, entra no Discord, o link também tá na descrição. Tá no formulário, se você clicar no formulário, o link tá lá também. Lê as coisas certinho, vê se faz sentido pra você, se tem o seu perfil. E se você quiser fazer parte, a gente vai analisar aí o que você responder e talvez a gente possa te chamar, tá? Esse foi o jeito mais justo que eu encontrei de fazer algo que pra mim faz sentido, que tem que fazer sentido pra mim e que, de uma forma geral, todo mundo que acompanha os vídeos, que acompanha os conteúdos que a gente faz, pode participar. Sendo você sub, sendo você ferro, bronze, diamante, não importa. O que importa é a sua dedicação e o seu foco em entrar em uma Guilda um pouco mais competitiva, que sim, vai fazer amigos, mas que quer principalmente bater as metas, né? Pelo menos esse é o nosso objetivo. Então, se você quiser colar, o link tá na descrição. O vídeo de hoje foi mais pra dar um parecer sobre isso, né? Sobre a Guilda, muita gente me perguntando. Então, se você quiser, já sabe o que fazer. E quem sabe a gente não se vê na Guilda também, fechou? Muito obrigado pela sua presença. E eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo. E eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.